A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Neste momento a parte da direção dos trabalhos ao nosso pastor presidente, pastor Desaíco Antônio Missoula. Amém. 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 Louvado seja Deus. Estamos alegres e felizes por estarmos aqui mais uma vez para então tecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor da nossa vida, meu dono desta obra, é o Deus Todo-Poderoso que continuará a abençoar a mim e a você e a todos nós no nome de Jesus estamos aqui felizes por poder estar aqui nesta noite realizando a abertura do 8º Congresso do Departamento de Senhores parece que foi ontem que começamos esse trabalho e já estamos hoje participando do 8º Congresso então todos vocês aqui estão parabéns por esta pesquidade e como já falou o Pastor Eliel que é o Presidente da 4º Congresso de Senhores que todos nós possamos em todos os momentos desse Congresso enaltecer ao Senhor Jesus Cristo que é o único que merece toda a honra toda a glória e todo o louvor hoje eu quero continuar parabenizando a todos a pessoa do Presidente Pastor Eliel e dizer que vocês foram de parabéns bem há propostas bíblias quem as tem, quem as trouxe no livro do 1º João capítulo 2 1º Epístico Universal do Apóstolo João capítulo 2 versículo 25 está inserido aí o tema portanto portanto o que desde o princípio isto permaneça em vós e em vós permanecer o que desde o princípio ouviste também permanecereis no filho e no pai 25 e esta é a promessa que ele nos fez a vida eterna bem quem deseja quem quer quem precisa de oração dê um sinal vamos orar por todos nós pelas famílias e filhas de congresso oremos eterno e glorioso Deus Rei do Universo Pai Celestial nós estamos felizes a Deus pelo momento especial que o Senhor nos proporciona que estamos aqui nesta noite para louvar e glorificar o teu santo e glorioso nome Pai Celestial e neste momento tão especial nós apresentamos ao Senhor cada um de nós que aqui estamos apresentamos ao Senhor cada uma família aqui representada pedindo a continuação das ricas e gloriosas bênçãos sobre as nossas vidas Pai Celestial que o Senhor continue através do Espírito Santo na direção na condução de todo este trabalho porque tudo é para a glorificação do seu nome abençoe a todos de maneira especial em especial vai este departamento tão importante que é o departamento dos senhores conjuntos semeadores da fé que o Senhor continue abençoando rica e abundantemente o Senhor para a glória do seu nome abençoando a liderança da presidência do teu santo pastor Eliel e toda a diretoria que todos continuem envolvidos e incluídos em continuar servindo ao Senhor e servindo com alegria Pai Celestial assim é o que eu peço ao que nós pedimos e por tudo agradecemos no nome de Jesus e esta é a promessa que Ele nos fez a vida eterna e viva porque Ele é a domínio que Deus é Cristo e o que Ele é o anjo com a tua igreja já decorado com todos nós vamos contar três um, dois e três e esta é a promessa que Ele nos fez a vida eterna porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho com essa expressão bíblica como pastor e presidente da igreja sem prédio de Amnistão de Madureira no estado de Roraima declaro aberta a festividade comemorativa ao oitavo aniversário do departamento dos senhores este conjunto começou com meia dúzia e hoje já somos mais de duzentos parabéns a todos conjunto do Semeador da Fé muitíssimo que eu me convidava Deus abençoe você vive em abundância a cada dia uma salva de palmas para o Semeador da Fé sim eu vou anunciar a todos mando de história o possível Música 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 Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem o nome em evidência Mas se a mulher é raro É coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já vem te conhecer Eu vou vencer Só um dia vai ter me sair Eu vou vencer Porque a nossa cara vai pra mim Eu vou vencer Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer 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 Se você tiver sucesso, tenha amigos ao seu lado Eu não tenho que pensar, mas se algo der errado E é coisa que acontece, os amigos vão embora Ninguém mais se admirava, hoje já vem te conhece Eu vou vencer, essa quantia vai ter que se abrir Eu vou vencer, porque a nossa cara vai pra mim Eu vou vencer, essa quantia vai ter que se abrir Eu vou vencer, essa quantia vai ter que se abrir Eu vou vencer, essa quantia vai ter que se abrir Eu vou vencer, essa quantia vai ter que se abrir Eu vou vencer, eu vou vencer Eu vou vencer, essa quantia vai ter que se abrir Eu vou vencer, essa quantia vai ter que se abrir Eu vou vencer, essa quantia vai ter que se abrir Eu vou vencer, eu vou vencer 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 Eu vou vencer, Jesus te ama e nós te amamos também Eu vou vencer, Jesus te ama e nós te amamos também Eu vou vencer, Jesus te ama e nós te amo Amém. Amém. Abra, abra os teus olhos, da minha visão, eu preciso ver, eu quero ver, aquele riqueza do milagre. Abra, abra os teus olhos, da minha visão, eu preciso ver, eu quero ver, aquele riqueza do milagre. Abra, abra os teus olhos, da minha visão, eu preciso ver, eu quero ver, aquele riqueza do milagre. Abra, abra os teus olhos, da minha visão, eu preciso ver, eu preciso ver, eu preciso ver, eu quero ver, aquele riqueza do milagre. Abra, abra os teus olhos, da minha visão, eu preciso ver, eu preciso ver, aquele riqueza do milagre. Abra, abra os teus olhos, da minha visão, eu preciso ver, eu preciso ver. Aleluia, meu Eu sou o desejante Para ti, para o deserto, irmão Aleluia, o teu corpo Ele é aqui para ti, ele é toda a oração Toda a honra Toda a glória e majestade Porque eu sou o Senhor É muito Quem que nos derrubou Eu sou o Senhor Tu és o Senhor, meu Aleluia Aleluia, meu Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz um milagre Abra, abra os meus olhos Da minha visão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que eu te ouço Sim Aleluia, meu Aleluia, meu Eu fui informado que nós temos uma criança chamada Laura Para ser apresentada Eu quero convidar os pais Para trazer a criança aqui Para que possam proceder Esta apresentação Quem vai apresentar é o avô da criança O avô materno O pastor José Maria Estará apresentando a Laura Bem Então nós vamos apresentar Paravilhoso Deus Nós apresentamos a Laura O Senhor Dedicando a Ti Meu Deus Que a bênção do Senhor Esteja sobre a vida Dos seus pais Que possam criar Na doutrina Deus Nos Teus ensinamentos E que todas as condições Materiais Espirituais Seja consentido A eles Para educarem Ela Nos Teus caminhos Senhor Em nome de Jesus Nós O apresentamos Amém Glória Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vem Senhor Vem, Jesus Vem, Jesus Os senhores do céu Pois estão chorando pra ti O jeito de uma alma É capaz de morrer É bem mais fácil alguém apontar Os erros que existem em mim Mas o Senhor me faz recordar Quem me ama mesmo pra ser É tão difícil aqui ser feliz A cara é uma tribuna Ainda bem que dentro de mim Tua presença é meu O Espírito Santo Mas a medicina do céu Só vou ver presente pra mim O meu coração cancelou Já cancelou na cruz o meu fim Toda vez que minha alma chorar Não se pode ser o mundo causar Não a gente não só me ocorre Mas eu só me ocorre no meu fim O meu coração cancelou na cruz o meu fim O que eu sou do céu O que eu sou do céu O que eu sou do céu O meu coração cancelou na cruz o meu fim Tua presença é o meu hospital Pesta vez em cima do céu Só um bom bem presente pra mim Um novo coração nas cantou Canção na cruz do meu fim Toda vez em minha alma chorar Não se coma sem o mundo causar Não se coma sem o mundo causar A presença é o meu hospital São tantos erros que competem E o Senhor não me transformou em réu São experiências que eu vivi Tão se calma que separa da malha do céu Meu bebê é a palavra, ó Senhor Meu marido, a sozinha do coronel Sabe o suscuro, tudo para o meu fim Eu fiz um sinal, me busca a nenhuma Ao todo meu presente pra mim Um novo coração nas cantou Canção na cruz do meu fim Toda vez em minha alma chorar Não se coma sem o mundo causar Somente construído no final, não precisa saber o hospital Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Os meus fogos voam a tua vida E nunca me cansei Posso ouvir a tua palavra É uma doce do que o mel Que me tira desta copa E me leva até o céu Já me foi perigado Mesmo forte o que passou Já me pinta os perigos Mas tua voz me acabou Toda a ordem Eu era E a parar os seus inimigos Eu me sinto tão sério No teu dano altíssimo Não há terror E morra E se veste em diante da dor Não há doença E se veste em diante da dor Não há doença E se veste em diante da dor E se veste em diante da dor É cura É cura É cura É cura E se veste em diante da dor É cura É cura É cura É cura Não há terror, demorra, esse creche em diante da sua voz Não há doença, nem culpa Não há doença, nem culpa, demorra, esse creche em diante da sua voz Pois a palavra é pura, é culpa, demorra, esse creche em diante da sua voz Não há doença, nem culpa, demorra, esse creche em diante da sua voz Não há doença, nem culpa, demorra, esse creche em diante da sua voz Pastor Eliel, os tempos pastores que já falaram conosco Eu agradeço a Deus pelas vossas vidas Quero parabenizar pelo trabalho Eu sei que a honra é para Ele Porque sem Ele não fazemos nada Ele diz em João, no capítulo 15, versículo 5, a última parte Sem mim, nada por Deus fazer Esse trabalho demanda luta, demanda esforço Do líder, dos seus auxiliares e de todo o grupo, de toda a igreja Mas, irmãos, reuniamos a certeza de uma coisa Que tudo que nós fazemos na obra do Senhor É anotado nos anais celestiais E Apocalipse 22, 12 Esse que venho sem demora E comigo está o meu palardão Para dar a cada um Segundo as suas palavras Eu quero ler o texto, irmãos Eu quero parabenizar Por esse texto tão importante Que foi escolhido pelos irmãos O que era desde o princípio O que vimos com os nossos olhos O que temos contemplado E as nossas mãos tocaram Da palavra da vida Porque a vida foi manifestada E nós vimos e testificamos dela E nós anunciamos a vida eterna Que estava com o Pai E nos foi manifestada E o que vimos e o que ouvimos Isso nós anunciamos Para que também tenhais comunhão conosco E a nossa comunhão é com o Pai E com o Filho de Jesus Cristo Estas coisas nós escrevemos Para que o vosso gozo se cumpra Esta é a mensagem Que dele ouvimos E anunciamos Que Deus é luz E não há nele trevas nenhuma Se dissermos que temos comunhão com ele E andarmos nas trevas Mentimos e não praticamos a verdade Mas se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu Filho Nos purifica de todo pecado Agora vamos ver o versículo do tema Que é o versículo 25 do capítulo 2 Esta é a promessa Que ele nos fez A vida eterna Amado Adorado Magnificado Nome que é sobre todos os homens Nenhum outro nome é dado A qual homem pode ser salvo A não ser na pessoa De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Senhor estamos na tua presença Neste congresso Neste congresso De barões Neste congresso De senhores Senhor Nós te louvamos Pela vida Dos teus filhos Que me deram Pelo pastor Da igreja Por cada um Senhor Que tem se esforçado Para que este congresso Fosse realizado Meu Deus E agora Senhor Queremos ouvir Uma porção Da tua palavra Senhor Sentir nada Nós nos colocamos Nas tuas mãos Usa de misericórdia Para que o seu nome Seja glorificado Para que o seu nome Seja exaltado Para que vidas Sejam edificadas Através A tua palavra É a tua palavra É a verdade Que liberta A tua palavra É a verdade Que sabe Que cura É a verdade Que faz o homem Uma nova criatura Nasceu Tu és O nosso Deus Tu és O nosso refúgio Tu és A nossa Fortaleza Tu és O seu fórum Bem presente Na hora Da agosto Eu não conheço Eu não conheço Eu não conheço A vida Dos teus filhos Mas tu conhece A cachorro Que nasce E tu conhece Tu fala Senhor Segundo Atrás A ti Segundo O desejo Do teu coração Nesta noite Esta é a nossa Oração Em nome de Jesus E a igreja Diga Amém A igreja A igreja Tempo Conheceu Muito Conheceu A igreja 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 Glória a Deus 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 Glória a Deus